Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo um sabão do mercado, no caso 200 gramas. Eu como não tinha os dois neutro, eu coloquei esse aqui, flores e frutas, vermelhinho, e esse aqui transparente, neutro glicerinado. Todos os dois são glicerinados. Então aqui tem 400 gramas de sabão, tá? Como eu não tinha, como eu falei, não tinha da mesma cor, coloquei 200 gramas de cada um. Vou precisar de 500 gramas de pasta brilho, tá? E 200 de açúcar. Isso vai ser diluído em banho-maria, tá? Não vai ser usado água, não. Então aqui, ó, de 400 gramas de açúcar, ou de sabão, 200 de açúcar. Agora vamos colocar a nossa pasta brilho. Olha aqui, ó. Pode ser de qualquer cor, tá? Qualquer uma. Vou botar aqui pra ela dissolver. Ela é bem concentrada. Essa marca aqui é Corcovado. Raspar aqui pra tirar tudo. Vamos fazer um sabão duro, tá? Só que esse sabão aqui é só... é um sabão pra lavar louça, tá? Não é pra lavar roupa, não. Esse aqui só serve pra lavar louças. Louças, né? Panelas em gerais, prato, copo. Então esse sabão aqui que a gente vai fazer, não é pra usar pra roupa, tá bom? Então tá aqui, 400 gramas de sabão do mercado. 200 de açúcar. E um pote desses de 500 gramas de pasta brilho. Tirar tudo aqui. Vou deixar essa misturinha aqui, antes de ligar meu fogareirozinho. Vou deixar por uma horinha. Tá? Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Pra misturar isso aqui tudo. Ela é bem concentrada, mas o açúcar aqui vai fazer a parte da glicerina, né? Aí. E ela é bem concentrada, essa pasta. Bem concentrada mesmo. Então vou deixar ela aqui um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. E depois, sem água, tá? Vou deixar ela dissolver totalmente em banho-maria. Depois a gente volta colocando no final da receita, desligando o fogo, tá? A gente vem colocando o álcool. Então vou deixar aqui um tempo. E daqui a pouco eu volto. Não deixei passar muito tempo, meus amores. Porque essa pasta é bem concentrada. Então vou estar aqui, ó. Ligando meu fogareiro. Como eu falei, vai ser em banho-maria. Tá? Então, assim que dissolver, eu volto com vocês. Ok? Então, meus amores. Já tá aqui, ó. Já vou desligar meu... Ui? Fogareirozinho. Ele não dissolve tudo, tá? Fica assim uns pedacinhos. Mas aí dá uma beleza, né? A cor ficou bonita. Porque prevaleceu mais o vermelho, né? Então aqui agora, vocês podem estar colocando qualquer porcentagem de álcool. De qualquer porcentagem de álcool, tá? Mas eu vou usar o etanol, tá bom? Vou usar, deixa eu ver aqui, líquido. 200 ml. Já tô com o fogo desligado, tá? Deixa eu passar pra esse copinho aqui. Esse copo aqui é novo. Esse copo com o tempo vai saindo, tá vendo a numeração? Eu comprei um novo. Colocar aqui. Um tantinho. Aí, como eu falei, vocês podem usar qualquer porcentagem de... De 46, 70, 92, tá? E pode usar o etanol também, né? Vou botar aqui pra dar uma molhecidinha. Agora a gente tá colocando nas formas. Lembrando, tá? Esse sabão aqui, ele é só pra louças. Não é pra lavar roupa, tá? Porque entra a pasta brilho aqui. Aí vamos dar uma raleada nele. A gente tá colocando nas forminhas. Se vocês quiserem que ele endureça mais rápido, pode colocar na geladeira, tá? Mas eu vou deixar ele ao ar livre mesmo, que tá fresquinho hoje aqui no Rio. Vai endurecer rapidinho. Então, o restante. Só pra cá. Não precisa colocar mais nada. Agora deixa eu mudar as posições pra cá. Tem pra cá. Cadê o outro? O fogo que tá quente. O fogo que tá quente. Vou deixar a panela pra cá. O fogareiro também quente. Vou botar pra cá. Vou passar ele pra cá. Eu vou preparar as forminhas agora. Pra tá colocando com vocês, ok? Rapidinho. Agora vamos colocar na forminha. Não precisa untar não, tá bom? Agora tá tendo a marquinha. Vamos ver quantas forminhas vão dar. Deixa eu dar uma mexidinha aqui com a espátula. Deixa eu dar uma mexidinha aqui com a espátula. Opa! Opa! Acho que vai dar mais um pouquinho aqui. E dá uma murchadinha, né? Murchadinha aqui. Dá uma raspadinha. Já tá endurecendo, gente. Aqui. Você joga o rápido. Aqui. Vou botar aqui. Eita! Eu não sou nada boa de botar as coisas assim em forma. Péssimo. Vou enfiar ele aqui dentro agora. Ui! Vou botar ali dentro. Deixa eu ver se eu vou dar uma espriada aqui. Vou abaixar um pouco esse... Com o mesmo álcool, tá? Dá uma mexidinha. E aí... Com o mesmo álcool, tá? E assim ele vai dar essa espuma gigante aqui. Nossa, coisa, meu. Não tá me ajudando. Bom, gente. Eliminar essa espuma só fica muito grossa. Ó, pode ficar glicerinado. Tá vendo? Eu vou fazer em todos aqui e já volto com vocês. Pois bem, uns vão ficar totalmente glicerinados, né? Porque a minha bombinha aqui, ela tá com vida... Ela tá mandando na vida dela, então a hora funciona, a outra não. Então... Tá aqui, ó. Esse daqui eu consegui. A gente faz o quê? A gente dá uma mexidinha, né? Pra esse álcool que entrou aqui, ó. Ele penetrar. Né? Dá outra mexidinha aqui. Ui! Tá esbarrando lá no fundinho. Dá outra mexidinha aqui. Outra mexidinha aqui. Uma mexidinha aqui, ó. Isso aqui, acho que não vai ficar muito bonitinho, não. Isso aqui, eu botei aquele pedação dentro, né? Como eu falei, já tá endurecendo. Então, é isso, meus amores. Assim que endurecer, eu volto com vocês. Ok? Nos renderam aqui tem... São 250 gramas cada forminha dessa. Então, aqui tem um quilo, um quilo e meio. Tá bom? Assim que endurecer, eu volto com vocês. Beijinhos. Então, meus amores. Já tá aqui, ó. Já desenformei quatro. Desenformar aqui junto com vocês. Nosso sabão. Né? Sabão que foi feito com duas barras de sabão do mercado. E 500 gramas de sabão de pasta brilho, né? Lembrando que esse sabão aqui é só pra lavar louças, tá? Tá aqui, ó. Já tá bem durinho. Tá vendo? Ainda tá secando. Né? Eu botei na geladeira pra adiantar o processo. Não esquecer de untar as forminhas, tá? Aqui, ó. Sai tudo limpinha. E não é pra lavar roupa, tá? Só louça. Eu vou passar ele pra ali, pra gente poder fazer um testezinho, tá? Já volto. Aqui, ó. Vou pegar essa coisa do meu fogão. Tá sujinho, tá vendo? Sujinho. Minha bucha aqui, ó. Tem nada. Vou pegar um sabãozinho desse. Passar aqui. Tem um cabelinho aqui. Em todo lugar encontra um cabelo mesmo, gente. Espuma. Tá vendo o que faz, né? Então, eu vou lavar essa boca aqui. Só com essa parte da esponja. Tá? Pra vocês verem que nem se não quiser usar bombril, né? Usaria dores aí de plantão que goste de tá furando panela. Né? Muito bom. Então, suas panelas aí, seus alumínios vão ficar com brilho, sem fazer muita força. Então, aqui eu vou dar só uma prévia. Espuma. Tá vendo que, ó. Só encostei espuma bastante. E aqui tá lavadinho a parte dali do meu fogão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vou botar aqui pra vocês verem o sabão. Se gostou, não esquece de dar aquele joinha, compartilhar, tá? Se inscrever. Eu vou deixar dois links aí, como sempre. Um de um parceiro que tem N produtos pra sua casa, seu carro, sua moto. Tudo que você possa imaginar. E vou deixar mais um aí. Muito bom, tá? Não é bom, não. É maravilhoso. Pra quem quer emagrecer rápido e com saúde. Ok? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.